Se você quer um homem... Se você quiser, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Se você me paga pela ronda, eu me aponto. Você está aqui bem, Saul? Você está aqui, filho? Você está aqui, filho? Se você vai pagar, eu estou dentro. Eu sou um fascista. Você está aqui.